Três pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos detido durante uma operação desencadeada na cidade de Timóteo. Arma, munição e entorpecentes foram apreendidos. Gisele Ferreira está chegando com detalhes. É, e Timóteo está no radar aí, né Gisele? Foi no bairro Alvorada de novo. Nico, novamente o bairro Alvorada é assunto aqui no nosso noticiário. Uma operação da polícia militar de Timóteo foi desencadeada ontem à noite após os militares receberem informações que uma facção criminosa estaria reunida ali para discutirem uma retaliação em relação a um grupo rival do bairro Bandeirantes. Os militares foram até o local e realmente constataram ali a presença de mais ou menos umas 10 pessoas. Só que quando a polícia chegou, essas pessoas se dispersaram, mas mesmo assim a polícia conseguiu prender três adultos e um adolescente. Durante esta operação, a polícia também conseguiu apreender balanço de precisão, drogas, arma, munições. Então, Nico, a situação do bairro Alvorada está essa, né? Os moradores já ficam ali preparados, eles mesmos registram ali as informações, na verdade, os vídeos, né? E a situação ali agora passa a ser de atenção por parte da polícia militar justamente por causa desses grupos rivais que existem ali no município. Nico? Porque a população de Timóteo está preocupada, né? Está preocupada? É, ué. É, ué.